Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio de Shadow of the Colossus. Vamos em busca do terceiro colosso aqui com o Vandal. Vandal, né? O nome dele. E a Agro. Cadê ela? Não é possível que ela vai ficar presa lá em cima também. Vamos logo ver aqui para onde é o próximo colosso. Fica para ali também, cara. Então acho que a gente vai pegar aí o mesmo caminho, crio eu. Vamos lá, galera. E por favor, no início aqui, cara, já vai deixando o teu like aí. Claro, a gente tem que se esforçado sempre para trazer um conteúdo legal aqui para o canal. No momento eu estou com três séries aqui, né? Tem gente que reclama. Cara, traz só um. Mas, véi, são muitos jogos bacanas. Para lá, ó. Então, ao invés de agora descer. Essa série aqui vai ser pequena, né, cara? É 16 episódios, porque são 16 colossos. Só se tiver algum extra mesmo, acho que eu não vou trazer completo ele platinado aqui no canal. São muitos coletáveis, né? Creio eu, para platinar. Só demonstrar mesmo, deixar registrado aqui no canal, os colossos e algum extrazinho que tiver, a gente traz também. Agora, agro. V. Para ali. Bora. Estão parecendo ali um... Um santuário, mas... Está muito longe. Tem outro ali, ó. Também está muito longe. Bora para cá. Para cá que tenho que ir. Vamos, agro. Terceiro colosso. Para que tenha algum santuário próximo. Para já começar a matar os lagartinhos. Vamos ver. Eu acho a agro... Bem dificilzinho de controlar, cara. Aí, chegamos no local, né? Os primeiros aqui não são tão longe. Se bem me lembro. Tem uns que a gente... Que eu fico até... Perdido, né? Me lembro bem passando por uma floresta, cara. Tem que ir por ali, ó. Deixa eu pular aqui. Tem que subir. Eu acho que é lá em cima. O outro colosso. Bora. Tem um dos mais... Estilosos. Se não estou enganado. Se não... Memória não me falha, né? Não me falha a memória. É um dos mais estilosos, cara. É muito grande. Todos os colossos são grandes. Mas esse aqui... Eu acho que só o... O final, né? O colosso final, que... Não é... É tão grande. Ou é maior do que esse aqui. Dá pra ver ele dali? Ali é ele. Bora lá. Aqui. Muito bem. Sobe pra cá. Exatamente. Olha lá, o bichão. Muito louco, cara. Muito grande. Olha isso. Olha isso, cara. Olha a perspectiva. Enorme, enorme. Saí de perto dele, que ele tá com isso aí no chão. Tem que levar ele pro meio, se não estou enganado. Ele bater bem ali no meio. Aqui, ó. Aí, quebrou algumas partes dele pra gente subir. Vamos ver. Claro, ó. Tem na testa dele. Tem na barriga também. Opa. Aí. Corre, garoto. Corre, garoto. Ah, cara. Aqui. Vamos. Tem que pular pra barriga dele ali. Corre, garoto. Vamos, 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 vamos. Corre aqui. Vamos, 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 vamos. Corre aqui. Corre aqui. Tem que cair aqui nas costas, ó. Aí. Oi. Aí, ó. Aqui. Segura, Wander. Tudo bem. Primeiro golpe já foi. Vamos pro seguindo. Terceiro. Eita, cara. Quase, hein. Vai, Wander. Beleza. Pronto. Agora foi, hein. Deixa eu recuperar aqui. Deixa eu pular pra ali de novo. Ai, ai, ai. Caramba. Velho. Bora. Não acho que eu tenho que pular pro braço dele ali de novo. Esperar. Aqui dá pra ir por ali. Segurar aqui. Deixa eu pular pra ali, ó. Isso. Parece que no modo difícil, aparece mais um, mais um lugarzinho, né? Mais um ponto pra gente perfurar. Subir. Segura. Tudo bem. Quase, hein. Calma aí, bichão. Segura. Será que vai dar, cara? Gênio. Peraí. Esse Wander é o cara pra ficar pendurado, hein. Sobe. Vai, Wander. Recuperar. Isso. Vamos dar a primeira... Primeira perfurada aí. Cara. Tarisco, hein. Tarisco. Primeiro aí, pra ele saquetar. Tá. Quieta. Tem que voltar pra ali. Tá quietinho. Tá quietinho. Eita cara, na hora que eles tocar Vamos Deixa eu cair de novo aqui, pegar Uma estamina Aí, bem no lugarzinho Cara, ele está muito arisco Aí Vai Última estocada eu vou dar bem profunda Bora Eita, não deu Vamos correr para cá Está quase, hein? Falta pouco Velho, na hora que eu apertei Está sentindo a hora chegar Aí Demorou mais do que eu previa Troféu conquistado, acorde o cavaleiro Troféu conquistado aqui do terceiro colosso Aí, mais uma vez Pegar o Vander aqui E a gente como sempre vai acordar Lá no santuário Agora são três Ao pé dele aí, né? Três colossos Três sombras agora Mais um ídolo destruído Faltam 13 agora Vamos ver o próximo Vamos ver a dica O próximo O oponente Na terra dos vastos campos verdejantes Peleiras de túmulos guias Ele é gigante Mas não o tema Todos são gigantes, na verdade, né? Beleza, galera? Então, no próximo episódio A gente vai para o vale Verdejante Vamos ver onde é que é isso aqui Ok? Mais um Colosso aqui derrotado Espero que você tenha gostado Desse terceiro episódio Terceiro colosso aí Muito show de bola Deu um trabalhinho ali Mais do que eu esperava Ele ficou muito arisco, cara Muito arisco mesmo Tá bom? Deixa o teu like Compartilha nas redes sociais Se tiver aí Se tiver aí Esse vídeo A nossa playlist O nosso canal Não se esquece De deixar um comentário Se inscrever no canal A gente se vê no próximo episódio Falou, até lá Tchau 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 Tchau